Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos atos, das cargas, das órteses surpodálicas. Então aqui está um exemplar rígido, serve para várias patologias, mas nós vamos falar especificamente sobre as patologias de uma artrose quibiotársica ou até no meio do pé, ou de um falmo importante, ou de um varo importante, onde se coloca, tira de valmo de varo. E qual é o problema dessa artrose? Bom, pessoal, você tem vários problemas. O problema maior é o grande volume dessa artrose. Ela é muito volumosa, tá? E outra coisa, ela tem forro. Forro é uma coisa que se deve usar mais. Forro ocupa espaço, a volume na órtese, e dá o quê? Aquele cheirinho, problema de gênero muito grave, que ela absorve o suor. Então a órtese tem que ser feita sem forro. Ok, ela vai diminuir, mais ou menos assim, muito grande. Bom, o que nós pensamos então? Criar uma órtese que atendesse a todos esses casos de artrose, valvo, valvo. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma facilidade na hora de colocar a órtese dentro do sapato. Uma órtese mais leve, uma órtese menor. Pois é, e nós então encontramos um jeito de fazer isso. Bastante satisfatório. E eu quero mostrar para vocês. Aqui está. É uma órtese menor. Ela não precisa ser muito menor, mas ela pode ser menor. Ela tem o calcanhar aqui aberto. A gente já economiza o espaço aqui dentro do sapato. Não tem o polipropileno aqui. E ela é três quartos. Eu não preciso da parte da frente. Ela só não atrapalha. Ela só voluma. Então essa órtese é uma solução muito legal. Porque ela permite a entrada no calçado com uma facilidade muito grande. E uma outra coisa importante é que ela tem e permanece com a sua função mais importante. Que é o quê? Evitar a flecha de extensão quando é uma artrose tibiotársica, a flecha de extensão da articulação tibiotársica. Ela permite, quando é válvula ou válvula, que não se tenha um movimento de válvula ou válvula, e serve também para outras patologias. Bastante interessante. Espero que vocês gostem. Nós vamos mostrar o filminho com o paciente, para que vocês tenham mais noção de como isso funciona. Ok? Ok? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.